Pescaram a noite Pescaram a noite inteira Mas nada apanharam O sol vinha nascendo E eles sempre esqueceram Pois nada apanharam Para o seu sustento Mas olhando para a praia Viram um homem acenando E disse para eles Filhos tem bom ânimo Lança a rede pra direita E o milagre vai acontecer Pois o milagre Pois ele ainda é o mesmo Ele pode te ajudar Levante as suas mãos agora Tome posse nesta hora Ele vai te ajudar Mas olhando para a praia Irá um homem acenando E disse para eles E disse para eles E o milagre vai acontecer Pois o milagre vai acontecer Não importa o milagre vai acontecer Na sua vida Ele pode te ajudar Ele pode te ajudar Levante as suas mãos agora Te ajudar Te ajudar Amém Pela manhã quando eu estava orando eu vi a glória de Deus Eu vi a glória de Deus, eu vi a glória de Deus Pela manhã quando eu estava orando eu vi a glória de Deus Eu vi a glória de Deus, eu vi a glória de Deus E aqui hoje no meio dessa igreja tudo pode acontecer Pois o Senhor está derramando o seu poder O mundo só no centro do outro, o chão do cego irá ver E todos aqueles que ficarem aqui ligados irão receber E aqui hoje no meio dessa igreja tudo pode acontecer Pois o Senhor está derramando o seu poder O mundo só no centro do outro, o chão do cego irá ver E todos aqueles que ficarem aqui ligados irão receber Música Quando o povo olhou pro rosto de Moisés Eu vi a glória de Deus, eu vi a glória de Deus Eu vi a glória de Deus E aqui hoje no meio dessa igreja tudo pode acontecer Pois o Senhor está derramando o seu poder O mundo só no centro do outro, o chão do cego irá ver E todos aqueles que ficarem aqui ligados irão receber E aqui hoje no meio dessa igreja tudo pode acontecer Pois o Senhor está derramando o seu poder O mundo só no centro do outro, o chão do cego irá ver E todos aqueles que ficarem aqui ligados irão receber E aqui hoje no meio dessa igreja tudo pode acontecer Pois o Senhor está derramando o seu poder O mundo só no centro do outro, o chão do cego irá ver E todos aqueles que ficarem aqui ligados irão receber E todos aqueles que ficarem aqui ligados irão receber E todos aqueles que ficarem aqui ligados irão receber Se inscreva no canal 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 Se não fosse o seu amor na minha vida O que seria de mim Sei que não mereço o seu amor Na minha vida Sei que fui ingrato No mundo de pecado Mas hoje estou aqui e quero viver Pra sempre ao seu lado Te amo Jesus Eu te amo 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 Te amo Jesus Deus Deus te amo A vida está se cumprindo Muita gente Muita gente lamentando Isto é um sinal da volta de Jesus As guerras aumentando As guerras aumentando O amor se esfriando Brevemente a igreja subirá Aleluia Aleluia Brevemente este mundo Vou pincar Aleluia 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 Para sempre com os anjos Vou cantar E você Oh meu amigo Que vive aí sofrendo Vem agora Vem agora para os braços de Jesus A porta aberta está Mas o dia fechará E aonde a sua alma E aonde a sua alma vai ficar Aleluia 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 Ou cantar Muitas almas estão perecendo No mundo sofrendo Estão a morrer E você está aí parado De braços cruzados Sem nada a fazer Você é um missionário E Deus te ungiu para pregar Muitas almas estão perecendo E até morrendo E você não vai Missões 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 Nós temos que fazer Missões 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 Nós temos que fazer Jesus Jesus foi um missionário Em suas batalhas não desanimou E quando tinha doze anos Ele já falava Com os doutor Levanta e vamos em frente Levará a palavra para o pecador Jesus um dia vai voltar Jesus um dia vai voltar E a sua igreja Ele vai levar E o que você Tem a apresentar Missões 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 Nós temos que fazer Missões 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 Nós temos que fazer Missões 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 No princípio Deus criou os céus e a terra Colocando um homem para dominar Sobre as destas do campus e as feras do mar E pôs do seu lado uma companheira Para que o homem no mundo não vivesse só Mas o homem caiu e pecou contra o Senhor Daquele dia em diante o pecado invadiu a terra E chegando a ponto do Senhor se arrepender Pois ainda hoje o pecado continua ainda Pois o homem é tão falho Que só vive a pecar Passado em tão alguns tempos Jesus desceu lá do céu Para morrer aqui no mundo Para perdoar os pecados Mas o homem não entendeu O que Deus fez por ele Porque amou mais o erro do que a verdade Permanece ainda no pecado Deus, só tu que podes livrar O mundo do pecado Que eles vivem No mundo de maldição Onde só existe condenação Mas o Senhor não suporta Que um dia o Senhor irá destruir Daquele dia em diante Daquele dia em diante O pecado invadiu a terra E chegando a ponto Do Senhor se arrepender Que o pecado invadiu a terra Pois ainda hoje O pecado continua ainda Pois o homem é tão falho Que só vive a pecar Que o pecado invadiu a terra Que o pecado invadiu a terra Vou seguindo o meu caminho Vou seguindo pra Jerusalém Eu quero ver você Seguir comigo também A ver as lindas moradas Que Jesus preparou Que Jesus preparou pros seus Eu vou, eu vou Eu vou morar no céu Na nova Jerusalém Eu vou morar Eu vou, eu vou, eu vou morar Eu vou morar no céu Na nova Jerusalém Eu vou morar Se você, ó meu amigo Quer ir comigo também A porta aberta Ainda ela está Eu quero ver você Eu quero ver você Subir comigo também Eu quero ver você Subir comigo também Na nova Jerusalém Na nova Jerusalém Eu vou morar Eu vou, eu vou Eu vou morar no céu Na nova Jerusalém Na nova Jerusalém Eu vou morar Música Muitos esperam a Jesus Os de Nazaré É os centros que aqui estão sendo fiéis Eles estão esperando a volta de Jesus E muito em breve eles irão sumir Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou morar no céu Na nova Jerusalém Eu vou morar Eu vou, eu vou Eu vou morar Eu vou morar Eu vou morar Na nova Jerusalém Eu vou morar Eu vou, eu vou Eu vou morar Eu vou, eu vou Eu vou morar Eu vou morar Eu vou morar Naquela hora Eu vou morar 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 Até chegar Eu vou morar Eu vou morar Eu vou morar Eu vou morar Eu vou morar